Acabei de gastar na loja da Lacoste um monte Jogado carro, só perdi no razonte Na quebra seu passo ou solto na cucar Jogar é no peito e outro na nuca De dois efeito indecis Por isso elas quer vim jogar pro pai Se tem mais de lucas e interesseiras atrás Aqui no track do jeito que eu vi Muitos me olham e perguntam se eu sou um menino Não sei ver como tá bem Não vou parar, faço nada na família Vamo se guiar Ando por amar Pô, 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 pô Na cama Pô, pô, pô Vai ser rostar na cama Figa em rama Me anjo em rádio Batumar cada na cama Toma Noite Pô, pô Pô, pô 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 Poupez Pô 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 Comprar o que eu quiser Acabei de gastar na loja da Lacoste Um monte Jogado caso Parti do casante Na quebra seu passo ou solto na cucar Jogar é no peito e outro na nuca De dois velhos tem que sair Por isso ela não quer vim Jogar pro bar Onde elas tem mais de lugar Se queres ser os atras Gostar no sapato Antigamente meti a má Cheio de tim, hoje tá vazinho Ela passa por mim e eu meto a vara Vem competizando Elas mexendo o rabão E tanto só sentadão Parabéns vocês, então bang 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 Pra ninguém quer quem Rola pra elas também Na Micaela fez academia Comprando uma peça por dia Todo dia comendo uma mina Ocleo, ando, marguei Quando um litro de lança nas ruas Sou rei, rei, rei E pra fora vem Minha vara também E balança bem E tem quem meu bonde tem E pra fora vem Na vara também E balança bem Eles que eu caio paz Eles que eu caio paz